Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Muita gente comemorou, a mídia comemorou o fim do foro privilegiado. Agora sim, a justiça será feita. Será mesmo? O resultado concreto da retirada do foro privilegiado é que os processos contra parlamentares começam a ser devolvidos para as primeiras instâncias judiciais. Muitas vezes recomeçando um processo que já estava adiantado. Postergando assim a investigação e o julgamento das acusações. Este caso nós vimos acontecer, por exemplo, com Eduardo Azeredo, que era parlamentar, estava sendo processado por conta do chamado mensalão do PSDB em Minas Gerais, quando renunciou ao seu mandato e o seu processo foi remetido para a Justiça de Minas. E só depois de 12 anos, 12 anos, é que ele começa a ser efetivamente julgado, já com o risco de prescrição. O veneno é usado para combater ervas daninhas, insetos e doenças que atacam as plantações. Só que os agrotóxicos têm efeitos colaterais, contaminam os trabalhadores, os consumidores e o meio ambiente. Mas ignorando esses problemas, a Câmara dos Deputados discute um pacote de medidas que podem facilitar a liberação e o uso de pesticidas e herbicidas. A troca de nome é de agrotóxico para fitossanitário. Fitossanitário significa fito, planta, sanitário, limpo. Então ele não consegue traduzir para a sociedade a periculosidade que pode ter um veneno. O uso de veneno na agricultura pode causar graves danos à saúde, incluindo câncer e suicídio. No meio ambiente, contamina solo, água e reduz a biodiversidade. O seu Albertino trabalha no ramo da construção civil e está desempregado há um ano. Ele já veio várias vezes até este centro de apoio ao trabalhador e empreendedor de São Paulo em busca de uma oportunidade. Já o Geovaldo trabalhava na roça, na Paraíba. E chegou a São Paulo ontem para tentar a sorte. Vim buscar aqui agora, não tem outro jeito, não tem chuva, não chove, é difícil chover lá. Então a seca castigou muito, então a gente corre para cá, para a cidade grande. O problema é que por aqui as coisas também estão complicadas. Um estudo do Diese mostra que está cada vez mais difícil achar uma nova ocupação na região metropolitana de São Paulo. Em abril deste ano, o número de desempregados na cidade já alcançava cerca de 2 milhões de pessoas. Não bastasse o alto número de desempregados hoje no Brasil, que já ultrapassa 12 milhões e 500 mil pessoas. O tempo de recolocação no mercado de trabalho também cresceu. E passou de 10 meses e uma semana para 11 meses e 3 semanas. E isso só no último ano. Comparado a 2015, quando a média era de 6 meses, o índice praticamente dobrou. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.